Maurício Meirelles já trabalha há muitos anos com o ramo da comédia E como a base de humor dele costuma ser o sarcasmo É uma pessoa que é bem difícil de se tirar do sério E ele tem um programa chamado Achismos Onde ele costuma dar espaço pra algumas pessoas da geração Z Inclusive ele entrevistou o Matheus Dushin que é um amigo meu e foi muito legal Eu vou falar o seguinte, eu sempre trago pessoas aqui De uma juventude 25 pra baixo Ele foi o mais legal que já subiu aqui Palmas pro meu amigo Matheus Que menino legal Porém ele fez uma entrevista com um garoto chamado Chamuel Que por mais que ele tentasse manter o jogo de cintura Esse foi o dia que tiraram o comediante do sério E é sobre isso que falaremos hoje Eu espero que gostem Eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento Já no começo da entrevista o Chamuel fez pouco caso do presente que o Maurício deu pra ele Então antes, vou deixar a sua vida melhor porque você vai receber um presente da Insider Isso daqui é pra você É um presentão, o melhor presente que você poderia ter na tua vida Ah, quero um carro Deixa eu te ajudar aí, velho Você já ganhou presente na tua vida? Cuida da sua vida, irmão Ih, já chama pra rima, velho O cara já me chamou É, esses caras de rima são... É, esses caras começam aí, mano Começam com agressividade, mas depois, ó Eu tava aqui Eu sou humilde Abre pra mim, Maurício Ah lá, vai lá Esse é um pau no cu, né Esses meninos Vamos lá Ih É assim Não sei, essa a gente repete Reclama não, mano Nossa, mentira Juro Mentira Mostra aí Mano, eu sempre quis ter uma sacola É isso, mano As sacolas da Insider É, onde eu deixo? Pode deixar Até esse momento, só havia se passado 4 minutos de entrevista E em 7 minutos, o Chamuel já tava reclamando do programa do Maurício Família, não, papo reto Tem um bagulho me deixando muito triste Que me chamaram pra fazer uma entrevista Eu não me lembro o nome do programa pra poder falar Mas é com esse cara aqui Primeiro momento que eu cheguei Primeiro momento que eu cheguei aqui Não me deram água Não me deram comida Me ofereceram uma maçã Tava farinhenta Não comi Pedi pra jogar no lixo Não jogaram no lixo Tá, mas eu te dei o que você queria Que era a minha rola Nesse momento aí Por mais horrível que pareça Os dois acabaram caindo na risada E deixando o clima descontraído Fui cancelado mesmo agora Agora eu fui cancelado Você tá cancelado, foda O Chamuel, pra quem não sabe É um MC de rima Que também faz algumas músicas Sabendo disso eles tentaram fazer um entretenimento Dando espaço pra ele fazer uma rima Mas não deu muito certo Parça, não Eu ia atacar sua meia Olha o bagulho brega Ih, mas nem rimou Faz melhor Ah, cara, esse maluco aí É, a gente trouxe o outro aí Eu vou escrever uma rima pra ti Até o final do programa Demorou, escreve aí, otário Nossa É, você teve educação? Como é que foi essa história? O Maurício chamou ele de moleque No sentido de que ele é novo Mas a interpretação do Chamuel Pegou outra coisa Porque você é moleque Você é moleque, cara Você é o quê? Você é velho, porra Você é moleque Moleque é você Obrigado Porra, o cara fez um puto elogio É muito bom O cara me ofendendo Você é mó pau duro Ah, beleza Obrigado Depois disso Maurício conseguiu manter o jogo de cintura Fazendo perguntas E dando espaço Pra ele responder E falar o que quisesse Até que de repente Deu a louca no Chamuel Muda isso pra você Assim, do jeito que o cara te ofende Tipo, você olha e fala Ah, mano Esse cara tá me ofendendo Falando do meu cabelo Tô cagando pro meu cabelo Ou tô cagando pro... Ô, viado Falta muito pra acabar essa porra Sem maldade Você tá putão? O cara é muito chato, viado Quem? Por quê? Não, cala a boca Ué, então fala Não, pregoa Um programa, caralho Você quer o quê? Ficar conversando em silêncio? Você é muito chato, viado É? Levando Deixa eu fazer o programa sozinho Não Não, não, aí... Você não manda aqui, velho Tô pedindo, viado Não Não, mas daí, pô É... Cinco minutos Não Dois Não Trinta segundos Tá Fechou? Vai Faz aí Começou aí, então Cadê o cronômetro? Já tá rolando já Ih, já tá rolando, né? Vai no banheiro lá Não, não Vai, caralho Faz Hoje a gente vai começar Mais um episódio desse programa Chamado Insider Que a gente vai falar sobre alguns Semifamosos Que trabalham com a profissão De ser chato Hoje A gente queria estar aqui Entrevistando o Maurício Mireles Porém, a gente não vai poder Estar entrevistando ele Porque ele é uma pessoa muito chata Eu não quero a companhia dele Pra falar a verdade E como se não bastasse Ele começou a se desentender Até com o diretor do programa Porém, a gente vai fazer Uma coisa que eu gosto muito Que é falar mal dele pelas costas E a gente já vai começar Pela calça que ele tá usando Vocês não vão conseguir ver Pela transmissão Mas a calça é verde Musgo Pra baixo ela ficar apertada Aí, você não tem um patrocínio de roupa Que você tava divulgando não, viado? Tem, mano Ué, tu tá falando com ele Por quê, mano? O cara saiu do programa Você tá sozinho Tá falando com quem? É espírito? O programa é meu ou é seu, viado? O cara que é meu Eu sou o diretor Acorda, cara Tem que tu tá Tu não tá na batalha, não Calma Eu tô aqui Você tá onde? Então continua Faz teu trabalho Tem uma câmera em você? Faz teu trabalho Tem ou não tem uma câmera em você? Tem Tem? Tem Cadê? Porque as três tá apontada pra mim E que tu acha que tem três só aqui? Isso, você tá vendo três Cadê? Só se você tiver com uma câmera na bunda Eu não tô vendo Procura, procura E o Maurício ainda voltou Mantendo o profissionalismo E tentando continuar com a entrevista Eu achei legal, mano É... Eu queria entender Esse cadeado é o quê? Essa porra aí É um colar Mas, apesar do seu esforço Não deu certo É Não precisa botar o cadeado De 0 a 10 De 0 a 10 Pra as pessoas não precisarem ver Vai tomar no seu cu Tá escrito aqui Caralho, cara O cara fala que é o rei da rima E só fala vai tomar no cu É? Sua mãe é gorda É o Léo Lins, mano Tá fazendo uma crítica social, é? Lógico, mano A sociedade Tá falando que os MCs de batalha Que tão todo dia aí no corre No foco Na missão Na luta Que muitas vezes estão deixando De ver a família De ficar com a família De fazer outras coisas Pra tá na batalha Se esforçando lá Dando a vida pelo sonho E você tá chamando todos eles de burro? Não, tô chamando você E o seguinte O cara que tá dando A vida pela família, irmão A vida pela família Não tá xingando a mãe dos outros Entendeu? E o cara que tá dando a vida pela família Não tá fazendo piadinha com os outros também? Concordo Por isso que eu tô fazendo um programa sério aqui Você considera isso daqui Que eu tô fazendo uma piada? Você faz muito Você considera isso daqui Que eu tô fazendo aqui uma piada? Você acha que isso daqui Tem várias pessoas aqui Tem câmera Tem gente aqui Que trabalha aqui na limpeza Você acha que isso daqui Que é tudo uma piada? Essa é a sua diferença De distorção de sociedade E você vai ficar se baseando Nas pessoas que trabalham Que fazem alguma coisa decente da vida Algum trabalho de verdade Pra defender o seu trabalho de merda? Porque por causa do meu trabalho O trabalho dessas pessoas Tá junto, mano Você já gaguejou umas três vezes, irmão? Qual é o seu trabalho? Meu trabalho é exatamente Gerar uma notoriedade pra você Porque se não tem o meu trabalho Não existe você Defina a notoriedade A notoriedade é você estar aqui, mano Respondendo pergunta a mim E mandando eu Uma porrada de letra bosta Que ninguém tá nem interessado Eu não entendi o que você quis dizer Pois é, porque você é burro Então você tá chamando Todos os MTS de batalha de burro Não, você acha isso É porque você é burro pra caralho Muito complicado É muito complicado isso Realmente é muito complicado Então chegamos ao ponto Que o Maurício saiu do controle O engraçado dessa treta É o Samuel mostrando Todo o potencial do seu QI em prática Isso é burro pra caralho Como que o cara fica ofendendo Todos os MCs de batalha do Brasil Não, do Brasil não Você tem noção Quantos estados tem no Brasil? Quantos MCs que estão aí Dando o sangue, dando a luta Dando a vida No sonho Qual é a capital de Rondônia? Sei lá, Cuiabá Então você não sabe nem Da porra do seu país Você quer falar dos outros, meu irmão? Qual é a capital de Osasco? Não tem porra nenhuma Osasco não tem capital Osasco é um município Qual é a capital de... Caralho, velho Eu achei que era uma piada O cara tá falando sério, viado Eu tô falando sério Eu também tô falando sério Qual é a capital de Osasco? Você acha que eu sou Fazendo piada aqui com você, irmão? Você não consegue falar sério? Pra ofender você é bom Porque você não fala sério, irmão Tá certo Galera, esse foi o Chamuel Essa simpatia Eu acho que é uma pessoa Que traz o quê? Alegria Eu tô animadíssimo Animadíssimo Uma pessoa que traz o quê? A vontade de viver Do ser humano E quando a gente acha Que não pode piorar O Chamuel conseguiu Ser expulso do programa É sua namorada Aquela moça ali? A minha parceira Que parceira? Parceira A mina toda feliz Porra, te amando Você vai chamar a mina de parceira? Tá falando que amigo Não pode ser amigo Tô Tô falando isso Também Os amigos que você tem Esse cara não é amigo Esse cara é diretor É amigo dele, cara Falei no início Que eu não sou amigo dele Ninguém é amigo aqui, irmão Aqui é trabalho Eu quero muito ir embora, viado Então vai Vai embora Primeira vez que tu expulsou Ninguém Vai embora Vai embora Eu não vou Se você encostar em mim Você tá fudido Eu não vou encostar em você Vou encostar no meu sofá Vai embora Vai tomar no cu Desliga essa porra Desliga tudo Depois disso tudo Essa treta acabou Raipando na internet E o Chamuel postou um history Falando que era tudo Brincadeira da parte dele E que ele tinha sentido Uma sinergia e intimidade Muito grande com o Maurício A mesma forma que ocorreu No Podimestre Com o Bruno Que era um amigo meu De muito tempo Também ocorreu Nós fizemos com o Maurício Meirelles Só que o Maurício Eu não conhecia Conheci ele ali na hora Durante o programa E a gente criou Intimidade muito rápido Porque a nossa energia Bateu muito Tá ligado? Salve Maurício Você é meu parceiro Mano E da mesma forma Que eu fui zoando ele Ele foi me zoando Exatamente da mesma forma Porém também Porém também separaram Marcasmo E a coisa ficou Daquele jeito Final Porra Acabei de mandar Uma mensagem Pra ele Mandei ele tomar No cu Ele mandou Eu tomar No cu De volta E a gente Tá dando risada Então assim Deixa o moleque Em paz Moleque é maneiro Não é pra bater No moleque Moleque tá aí Porra Levando a vida dele Tá ligado? É isso E aí O que vocês acham Dessa treta toda? Vocês acham que o Samuel É arrogante mesmo Ou foi tudo brincadeira? Deixa a sua opinião Aí nos comentários Muito obrigado Por assistir até aqui Eu sou o Tom Abduction E este é o Tom de Humor Te vejo em outro vídeo Tchau Tchau